Ainda não apareceu. E agora? Está bem, não. É verdade, está só o gerenciador de arquivos, não está a apresentação. Eu acho que você tem que compartilhar a tela da apresentação já aberta. Ah, então, espera aí só um pouquinho. Só um segundinho. Tá. Não? Agora sim. Sim. Certo. Então, vamos lá. Então, boa tarde. Eu sou a Gabriela Cenasato Ferreira, sou doutora em Letras e Estudos Literários pela URGS, já há uns dois anos. E o meu trabalho, então, vai ser sobre o protagonismo da Bormann, que tem o seu dono e o modelo. E eu vou partir de um ponto que seria uma experiência que ocorreu esse ano, no primeiro semestre, em que a gente desenvolveu, eu e um grupo de alunos da graduação da UFPEL, o curso de letras, a gente desenvolveu um projeto de ensino que foi pensado lá em 2019, quando eu fui professora nessa universidade. E aí, por causa da pandemia, a gente acabou fazendo só agora, mas tinha como objetivo a leitura de várias escritoras, principalmente do século XIX, algumas do século XX, que seriam escritoras que foram apagadas pela história, que foram esquecidas, que não são muito lidas ainda no ambiente acadêmico, ou mesmo em outros grupos. Então, uma das escritoras foi a Maria Benedita Câmara Bormann, que tem esse pseudônimo dele, e a gente leu a obra, junto com vários alunos, a gente leu a obra chamada Lésbia, que é de 1890, e foi reeditada só ali, peraí que pra mim desapareceu aqui, mas foi editada ali só 100 anos depois, um pouco depois, então realmente ela ficou bastante tempo fora do mercado. Partindo da leitura dessa obra chamada Lésbia, a gente fez, então, uma discussão, e eu fui identificando algumas relações, junto com esse grupo de alunas e de ministrantes, algumas relações que me levaram a esse trabalho, então, que seria preliminar sobre esse tópico. Mas essas relações, por exemplo, são entre os contextos de produção e o contexto da própria história, que se passa no século XIX, a gente também vê bem claramente uma relação entre os pseudônimos, porque a escritora, como eu disse, tem um pseudônimo, que ela adota pra carreira dela, e a protagonista desse livro, que se chama Arabella, também adota um pseudônimo, que é Lésbia, que dá título ao livro. Também recorrendo a alguns dados sobre essa escritora, a partir da pesquisa da Norma Telles, que foi a principal responsável pelo resgate da Délia, a gente pode ver que como era uma, não como era, mas que era uma grande intelectual ali no século XIX, e pelo livro que ela escreveu, não só esse, mas outros também, e pela grande intertextualidade que tem nesse livro, a gente vê também uma grande lação, as leituras que essa escritora fez, o que ela considera como relevante literariamente, filosoficamente, em termos de, enfim, cultura, então várias questões de visão de mundo, e de alguma importância, né, de alguns textos que ela traz, por exemplo, como intertextualidade, então, nesse romance. Além disso, claro, né, a própria caracterização da personagem, o foco narrativo escolhido, a voz que ela dá pra personagem, a voz do narrador, tudo isso também importa muito quando a gente pensa nesses contextos aí de produção, e também esses dados, né, sobre a vida da autora, e eu identifico algo que eu não encontrei, assim, algum estudo ainda sobre isso, né, mas eu identifico nessa obra lésbica algumas reflexões metaliterárias, assim, porque a personagem, ela é uma escritora, então, no romance, é um romance de escritora, então, de artista, né, a gente vê a importância que a própria literatura tem, então, ela discute como que ela tá tentando ser escritora, ela discute sobre essas outras obras que ela coloca no texto, né, como referências diretas ou indiretas, e ela discute o próprio processo criativo dela, além das críticas que foram feitas a ela e os livros dela, né. Então, o que a gente sabe sobre a Maria Benedita Câmara Bormann? Ela nasceu em Porto Alegre, ali na metade do século XIX, morreu jovem, né, foi casada, não teve filhos, e aí a Norma Telles, que é essa acadêmica, essa professora, né, que descobriu e resgatou a Bormann, ela diz, assim, que alguns comentaristas falavam que o viver, a vida da Adélia foi aventrosa e errante, e que, supostamente, ela foi infeliz, né, e aí o que sobra pra gente, historicamente, é isso, né, é esse infeliz, esse viver errante, mas a gente não tem como fazer muitas relações, assim, disso com, de fato, a experiência dela, ou alguma, né, biografia se existisse, algum outro texto, assim, biográfico. Então, a gente fica só com esses fragmentos. Mas, de qualquer forma, ela era estudiosa, ela teve educação formal, ela falava muitas línguas, cantava, e o que é interessante também nisso, que as personagens da Bormann, elas também são assim, né. Então, aí, uma das primeiras relações que eu havia mencionado, as personagens têm esse perfil, que também já difere do que se vê muito no século XIX, né, personagens que não teriam esse perfil. Então, a gente sabe pouco sobre a vida dela, mas a gente sabe mais sobre a obra dela, né, ela publicou bastante crônicas, folhetinhos, contos e vários romances, incluindo Lésbia, né. E diz a Norma Telles que em alguns escritos que ela encontrou da Délia, a própria escritora afirma que haveria uma mistura entre vida, ficção e imaginação na obra dela, mas que alertava para que a gente não confundisse essas três instâncias. Então, haveria essa mistura, essa mistura é importante, porém, não é nem sinônimo, né, e não é também algo que a gente se deva relacionar diretamente para explicar a obra ou qualquer coisa do tipo. Rapidamente, aqui, eu trouxe duas imagens da experiência desse projeto de ensino que eu falei, né. A primeira imagem a gente, então, fez em aula com as alunas, a partir da pergunta o que se espera da mulher do século XIX no romance lésbia. Então, elas foram inserindo palavras e as palavras que apareceram mais, né, que foram mais inseridas, ficam maiores nessa imagem, né, que se chama de nuvem de palavras. Então, vocês veem que o que se esperava, segundo essas leitoras, né, seria que a mulher fosse dona de casa, submissa, arrecatada, mãe, tudo isso que a gente já sabe, né. E, na segunda imagem, é o contraste disso. Então, no livro, a partir da leitura delas, como é que é lésbia, essa personagem escritora, né, como é que ela é descrita pela sociedade, pelos críticos, enfim. E aí temos todos esses adjetivos, né, mal educada, confrontadora, subversiva, baixa, imoral, sensual, omiciosa. E aí, alguns, assim, mais positivos, não talentosa e tal. Então, a gente já vê que ela não atendia a esses parâmetros, digamos assim, e como isso é relevante no livro, né, como isso é algo constante e algo que aparece. Então, eu faço uma relação desse romance, né, com a escrita de si, a partir daqueles conceitos do Foucault, e isso é uma chave de leitura que a própria Norma Telles, essa pesquisadora, ela anuncia, né. Então, ela, em alguns capítulos, em alguns artigos, principalmente em dois, assim, ela debate como essa escrita, como prática de si, tem relação com esse romance, principalmente, né, da Bormann. Então, eu acho que é importante a gente pensar isso e a gente diferir um pouco, né, o que que seria essa escrita de si de algum, algum outro entendimento um pouco mais, sei lá, convencional, talvez, né, mas essa escrita de si, ela não é um discurso confessional, ela não é uma autobiografia, nem autoficção, nem nada disso, né, ela é uma escrita de si como construção subjetiva, como eu coloquei ali, né, na segunda citação, na experiência da escrita, né, que se abre essa possibilidade do devir, de ser outro, né, do que se é, escapando as biopolíticas de produção do indivíduo. Então, a escrita de si tem essas possibilidades, tem a ver com essa construção subjetiva, e ela é parte do que o Foucault chama de cuidado de si, né, nos estudos que ele faz ali, principalmente, na história da sexualidade, e outros textos, né, em que ele retoma a cultura, o modo de vida da Grécia antiga, e ele vai pensar esse cuidado de si, e a escrita é um dos exercícios, ou uma das ações que faz parte, né, desse cuidado. Então, se a gente pensar por essa chave de leitura, né, e começar a pensar, bom, quais são as escolhas que a Délia toma na carreira dela e que aparecem nesse livro, uma escolha importante é essa duplicação do pseudônimo, então, temos o pseudônimo dela como escritora, e temos a da personagem, né, e pegando a ideia de devaneio, que eu acho muito bonita, né, de sonho acordado, eu acho que esse pseudônimo vai nessa direção, né, então é quase como um sonho, realmente, né, para o enfrentamento do mundo, assim, é um projeto, né. A Norma Telles também sugere a ideia de batismo privado, né, então o segundo nome é o nascimento não do sujeito, Borman, mas dela como escritora, né, um segundo eu, então ela fundaria a partir disso uma espécie de genealogia imaginária, e antecipando em uma década, pelo menos, outras escritoras vanguardistas que fazem projetos nesse sentido também, né, uma que ela cita é, obviamente, a Virginia Woolf, e ela vai falar, por exemplo, do que a Virginia Woolf discute sobre condições de trabalho, até para as mulheres intelectuais, o que seria necessário para que elas conseguissem escrever, né, e a Woolf fala da necessidade de um espaço de trabalho, de uma autonomia, né, de uma autonomia econômica, enfim, independência, né, e a Borman também já segue nisso antes, inclusive, ali no final do século XIX, e adicionando algo que seria independência sexual também e amorosa, né, já aparece nesse romance também, então ela rompe com modelos sociais, por exemplo, a divisão do conhecimento, que era apenas dos homens, né, então eles eram os detentores do conhecimento, e isso nos leva também a uma divisão de gêneros, ou de papéis de gênero, então o que que era, ficava para a mulher, e o que que era esperado do homem, né. Pensando ainda nesse segundo batismo, nesses dois nomes pseudônimos, né, a gente vê como a própria escolha desses nomes mais latinos revela uma opção política, porque no século XIX isso era algo que já se sabia, assim, como esses nomes poderiam te levar a uma ideia do apoio à causa republicana, né, nesse caso, e ela foi uma apoiadora, uma abolicionista e tudo mais, isso também aparece no livro, e, obviamente, evoca a antiguidade clássica, então, né, Délia especificamente de Delos, a gente pode pensar, então, na Ártemis, né, que é essa caçadora, depois o nome vira Diana, na cultura romana, e aí a gente pensa em Délia, então, como essa caçadora solitária. Além disso, a Délia foi a musa do Tibo, né, o Tibo, e, apesar dessa questão das mulheres como independentes e assertivas nessa época, né, de poderem escolher os próprios parceiros, como eu disse, elas não tinham, não eram encaradas como as sábias, não eram as poetas, digamos assim, em geral, né, o que a gente tem ainda hoje, a gente sabe que não era assim. A lésbia, você segue no mesmo, esse nome, né, segue a mesma direção, então, a lésbia também era a amada, né, do Catulo, e a gente tem, na opção da Délia por escolher esses dois nomes, toda, então, uma lógica, né, por trás. Então, o que ela faz? Ela tira a mulher dessa posição de amada, ou de amante, ou de musa, e coloca na posição de escritora, de pensadora, né. Ela cita, por exemplo, Epicteto, e é interessante porque o próprio Epicteto fala também da escrita como parte do cuidado de si, né, e como isso pode assegurar a liberdade, ou uma prática de liberdade. E isso inspira, então, essa escritora, no livro, né, a buscar essa carreira. Então, a mulher, ela, vista por ela mesma, né, é um tema muito importante para a Délia e também para o personagem dela. E ela não está, então, mais na sombra, né, não está mais sendo vista como, enfim, secundária. A gente vê alguns outros paralelos interessantes, ao meu ver, assim, que, por exemplo, essa, como é que aparece o romantismo, né, enfim, as relações românticas e sexuais no livro, tanto a lésbica quanto a escritora, aparentemente, eram impacientes com os pretendentes, isso aparece lá, e a lésbica... Interferência? Dois minutos. Tá, estou indo, estou indo. Gabriela. Obrigada. Tranquilo. Eu achei que era interferência, era o relógio. Enfim, vamos passar, né, já estou indo para a conclusão. A gente vê outros paralelos, né, enfim, outras relações. Por exemplo, a rebeldia da linguagem, né, como a Teles fala. Então, nessa trama textual, a gente vê como as próprias palavras são selvagens ou evasivas, né, como ela utiliza também da incerteza, como disse o colega anterior, né, para poder afirmar certas coisas, para poder fazer uma crítica, né, das condições de vida e da sociedade da época, e é também algumas experimentações, que eu posso comentar, caso quem queira, depois. como projetos, a gente tem, então, esse domínio do conhecimento, a mulher como sujeito múltiplo, e não como algo fixo, ou, enfim, mais superficial, né, como secundária, e como cuidadora e não paciente, porque a personagem, ao invés de ser paciente do amigo, que é médico, é ela que dá o livro dela para ele ler, e ele que se transforma a partir disso. Esse projeto estético, né, tem a ver, por exemplo, também com o ecletismo da obra, porque a própria escritora fala que ela não tem uma, não participa de uma escola, né, ela quer formar a própria escrita, tem a ver com aquela genealogia que eu falei. E indo para a conclusão, a gente pensa, então, nesse cuidado de si, nessas práticas de si, né, e na escrita que vem dentro disso, como articulada ao exercício, a um exercício político e a práticas de liberdade, né, então, como meios de compor para si mesmo um determinado modo de vida, assim. Então, apesar de não ser possível a gente fazer essa relação, né, da muito clara, muito direta, assim, de um elemento autobiográfico da vida da escritora com a obra disso ser um pouco incerto, a gente vê pela ficção dela essas visões de mundo, e a gente vê como ela abre essa possibilidade, né, de criar uma realidade para si mesma, a gente tem que ir para a personagem dela, que é essa literatura própria, e a história, né, participar da história. Então, se reinventar a partir da invenção desses nomes e se reescrever numa história, apesar de estar ali meio que na margem, né. E eu vejo isso como uma responsabilidade nossa também, como leitores e pesquisadores, de lutar contra o apagamento que se transforma em censura, né, e de reescrever, tentar reescrever a nossa história também. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Ótimo. Acho que a gente esqueceu de te avisar do sininho, né? Foi um artifício. Eu lembrei, mas daí... Na hora apareceu muito as ferências. Foi um artifício que a gente encontrou, assim, para talvez não interromper tanto, mas não sei se foi tão efetivo, assim. Mas está certo. Está ótimo. Obrigada, Gabriela. Agora eu passo a palavra para o Otávio, que também coordena o simpósio. Otávio, fique à vontade. Só tem que ligar o microfone, né? Espera, só um segundo que eu vou compartilhar uma tela aqui. Só tem que achar onde ela está. Um segundo. Vou deixar uma tela ali. Ok, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Perfeito. Então, boa tarde, gente. Esse é o último dia do simpósio. Sim. A minha fala hoje chama-se Alden Yates e o que pode a poesia nas sombras do modernismo e da guerra. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela cheia ou não? Não? Então, peraí, que eu acho que tem como fazer isso. Modo de leis. Modo de leis. Perfeito. E agora? Eu vou. Então, eu parto de um problema básico aqui, que é o... Existe um texto do filósofo norte-americano, Arthur Dunn, filósofo da arte, que faleceu até relativamente recentemente. E num ensaio dele, chamado Philosophical Disfranchisement of Art, que seria, aqui no Brasil, foi traduzido como o descredenciamento filosófico da arte, ele aborda um problema que seria a noção de que a arte se baseia numa concepção estética. Ele quer desmontar essa concepção estética. E, para isso, ele apresenta dois argumentos, ele resume mais ou menos dois argumentos que são frequentes na história da filosofia. O primeiro, e também geralmente apontado politicamente, é que a arte nada pode no mundo. Ele parte primeiro de Platão, vai focar um pouco em Kant, e vai mostrar que esses são argumentos recorrentes, tanto na filosofia quanto em termos políticos, etc. O primeiro, então, é que a arte nada pode no mundo. Que a arte é incapaz, que a arte nada acontece, que a arte não pode nada. Que a arte não afeta o mundo. E o segundo argumento que ele tece, que ele diz que sempre anda junto, é que a arte é perigosa e, portanto, deve ser controlada, censurada, restringida ou observada muito. E esses são discursos que estão em Platão e que a gente encontra até hoje. Não tem muita diferença. Se a gente olhar o discurso corrente, inclusive hoje, é esse. A artista não deve se meter no mundo da política, ao mesmo tempo a arte não consegue afetar a realidade. É um paradoxo, mas, em resumo, como ele funciona mais ou menos como uma espécie de... Como é que a gente poderia dizer? Tira qualquer poder da arte. Porque se ela não pode nada, ok. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser controlada. Então, você cerceia ela por dois pontos. Ele começa esse ensaio dele com um pequeno trecho, um pequeno... Que é um trecho bastante conhecido do poeta inglês que é o W.H. Alden, que está num poema chamado In Memory of W.B. Yeats, que é outro poeta, em outras palavras, um poema elegia para o Yeats, em que ele diz Poetry makes nothing happen. A poesia não faz nada acontecer. Esse pequeno... Esse pequeno trechinho, essa é uma das problemáticas da minha fala, é citado de novo e de novo e de novo por várias pessoas, sempre reafirmando que, ó, o Alden diz, a poesia não faz nada acontecer. Existe quase uma aceitação, assim, como se fosse uma espécie de transparência absoluta, como se isso fosse a fala do Alden. Existe esse trecho constantemente deslocado como uma fala e não um trecho do poema. Isso é um trecho do... Mas, na verdade, isso é um trecho do universo, em outras palavras. Tem mais aí que é geralmente ignorado. E o outro trecho que o Danto também cita do Alden é... Deixa eu só pegar a versão mais longa aqui. Eu vou pensar aqui mesmo. Se nenhum poema tivesse sido escrito, nenhuma pintura pintada, nenhum retrato pintado, nenhuma frase musical composta, a história do homem teria sido materialmente a mesma. Que é uma ideia básica do Alden, e isso é o Alden falando mesmo, é num trecho, é num artigo dele defendendo um pouco o ponto de vista do Yeats. Isso porque o Yeats tinha uma relação política bastante complicada. O Yeats, poeta irlandês, morre em 1939, e no final de vida, o Yeats sempre teve um ar, ele vem de uma certa decadência aristocrática, e no final de vida, começa a flertar com as teses eugenistas. Às vezes, não é muito conhecido do Yeats, e isso transparece em uma das últimas peças, não, é uma das peças mais finais do Yeats, em que há um conteúdo de eugenia, em que a eugenia é algo positivo. E tem trechos de cartas, se eu me lembro certamente, que o Yeats fala isso explicitamente, elogia as teses eugenistas, dentro de uma concepção dele, que uma certa aristocracia poética deveria ser permitida ficar na sociedade meramente pensando, compondo, e, de alguma forma, na visão do Yeats, elevando essa sociedade. Então, esses dois trechos são a base, o Danto vai usá-las para pensar essa problemática. A questão, eu não quero aqui entrar na tese do Danto, eu já fiz isso em outro lugar, eu acho ela bastante válida, mas eu quero olhar um pouco o poema mesmo do Alden, e pensar ele. Esse poema, ele tem três partes, onde esse trecho se encontra é a segunda parte, que é uma estrofe única, que é essa que vocês veem aí. A primeira parte trabalha apontando a ideia, uma série de figuras, de que no dia da morte do Yeats era um dia frio, sombrio, e que tudo continua normalmente, porém, as pessoas vão recordar que nesse dia alguma coisa sutilmente estranha aconteceu, um dia um pouco fora do normal. Então, uma visão contraditória de que tudo foi normal, mas alguma coisa não estava certa. E eu quero fazer, eu acho que tem dois detalhes, dois modos de leitura, o primeiro é textual, eu acho que é possível ler esse trecho contra a própria tese do Alden, em outras palavras, mostrar que uma ideia de morte do autor, falar-se intencional e assim por diante, mostrar que, na verdade, o poema pode ser lido contra o Alden, e ao mesmo tempo pensar ele rapidamente, contextualmente, diante dessa sombra do modernismo, daí tentando compreender o porquê o Alden teria um ponto de vista de que a poesia não faz nada acontecer. Primeiramente, pensando nesse trecho que está na nossa frente, o que eu quero notar é que a gente pode pensar que, primeiro, essa ideia de que ele diz que a Irlanda te feriu até a poesia, ele está dialogando com o Nietzsche, agora que você está morto, a Irlanda continua com a sua loucura. É sempre essa personificação da Irlanda como uma mulher. É bem comum, na verdade, na tradição irlandesa. e ela mantém ainda seu clima, em outras palavras. Porém, aí já vem o primeiro problema, mudança climática não é algo alterável, a não ser por aquecimento global, etc. Então, nós só temos, ele mostra que nada acontece de certa forma, que tudo permanece, mas com uma imagem que é relativamente forte de que nada alteraria. E daí vem o trecho famoso, poetry makes nothing happen, e daí o problema é porque isso tem uma continuação do verso, que é it survives, ela sobrevive, se referindo à poesia. Em outras palavras, se a gente lê isso como um verso mantendo a unidade do verso e não a unidade meramente gramatical, nós vamos ter uma ambiguidade nesse verso, que é a poesia não faz nada acontecer, ela sobrevive. É esse sobreviver que talvez seja um fato interessante que possa ser usado contra o Alden nesse sentido. Também, por uma questão de localização do metro, o happen fica marcado. Então, o nada acontece deixa marcado esse acontecer, mesmo em termos sonoros, mesmo, rítmicos, que não necessariamente numa fala normal estaria aparente. Em outras palavras, a estrutura diverso aponta outra coisa que não necessariamente o dizer, a poesia não faz nada acontecer. E ela sobrevive no vale que ela mesmo cria, vamos dizer assim, onde executivos, e essa recusa ou crítica ao mundo capitalista é constante na poesia do Alden, aparece no anão do CDC, aparece em outros lugares, nessa normatização do mundo capitalista. então a poesia sobrevive num vale que ela mesmo cria, onde executivos não mexeriam, não iam querer mexer, ela flui para o sul, outra imagem que vai reaparecer na poesia do Alden, a ideia de ir para o sul, como ir para um lugar mais leve, ir para um lugar mais tranquilo, em que as coisas não são tão pesadas, isso reaparece num poema Birbaita, Meso Giorgio, que ele fala do sul da Itália, em comparação à Inglaterra, um país do norte mais frio, dos ranchos de isolamento, e pulando para o final, It Survives, ela sobrevive novamente. Um modo de acontecer, uma boca, ou também a boca aqui também é estuário em inglês, então tem uma ambiguidade aqui, essa imagem do dizer, da poesia, tanto como um fluir aquático que passa e encontra seus meios e caminhos, quanto movimentação do rio, ambos que não podem ser impedidos, ambos que acontecem a despeito das tentativas de impedimento. Então notem que, de certa forma, que o Alden está apontando um modo mesmo da poesia que se sobrevive, que continua quase numa automovência ou num modo de acontecer que não pode ser impedido, que não pode ser censurado ou parado, vamos dizer assim. E eu acho que isso é um dos, vamos colocar assim, dos pontos principais desse trecho do poema, que eu acho fundamental e que vai um pouco de contramão com o que ele está apontando. E daí a gente pode se perguntar, agora pensando no modernismo, sobretudo porque o tempo vai curto, por que o Alden diz isso? por que essa escolha de que a poesia não faz nada acontecer? Bem, ele pode estar ecoando algo que o Yeats pensa, o Yeats acreditava que nada no mundo acontecia, num certo sentido, que tudo era sobredeterminado por princípios místicos extramundanos. Então, para o Yeats, por exemplo, a gente não poderia petar o mundo, a gente não poderia alterar, o Yeats era meio contra-revolucionário, contra ações políticas, sociais, mesmo tendo virado político no final de vida. Então, nesse sentido, para o Yeats nada poderia acontecer, no máximo, quem teria acesso a esse extrato extra-multano seriam poetas, artistas com sensibilidade, e daí teriam algum contato ali. Ao mesmo tempo, o Yeats, num poema mais para o final de vida, chamado O Homem e o Eco, se pergunta, será que essa peça que eu escrevi não fez com que aquele jovem fosse morto? Ele está se referindo a um poema, a uma peça teatral em que um jovem prestes a se casar, é encantado por uma personificação feminina da Irlanda e vai para a guerra. E daí ele está se referindo também a um evento de 1916, que é o Levante de Páscoa, em que a Irlanda tentou obter independência da Inglaterra e foi duramente esmagada, massacrada. Em outras palavras, a poesia não poder fazer nada implicaria também que o poeta não estaria responsável pela morte de pessoas. Porque a gente geralmente pensa em fazer algo como algo positivo. O Yeats está se preocupando com fazer algo como algo negativo. Eu levei alguém à morte, talvez. Se a poesia pode algo, eu levei alguém à morte. Opa! Então, vamos lá, só para correr um pouquinho mais aqui. É interessante pensar que o modernismo, o automodernismo, de língua inglesa, e aqui fazendo essa diferenciação entre automodernismo e modernismo, pensando que existem outros modernismos, como a Renascença de Harlem, o movimento afro-americano, que tem perspectivas diferentes. Hoje em dia, isso é bastante aceito pela crítica. mas é interessante pensar que o modernismo, pensando nos seus arautos principais, o Ezra Pound e o T.S.L., tinham a intenção de mudar o mundo, tinham a intenção de alterar a realidade em que eles se inseriam. Pound vai traduzir Confúcio, até mesmo traduzir, impondo em Confúcio, certa noção de luz mística que ele encontra no neoplatonismo e, traduzindo Confúcio, pensando em uma reforma política-social. O Ehlert, também com propostas políticas-sociais, depois da guerra, vai escrever um dos quatro quartetos, Little Gidlin, pensando nos ataques aéreos, mas não falando diretamente. E ambos, tanto Pound quanto o Ehlert, caindo em visões bastante problemáticas. O Ehlert, no conservadorismo, mesmo após a Segunda Guerra, e o Ezra Pound efetivamente adentrando no fascismo e se tornando elogiando o fascismo e assim por diante. Em outras palavras, ambos tentam mudar o mundo, mas são respostas que são, no final de contas, pela perspectiva do Alden, eu diria destrutivas. O Alden, não. A gente pode entender também essa recusa de mudar o mundo por causa dessa visão modernista de que, se eu posso mudar o mundo, é mudar, tem vez, por um ponto de vista destrutivo. Só para meio que encerrar, a visão do Alden, então, de não poder alterar, mesmo pegando poemas como O Escudo de Aquiles, em que a guerra, a destruição, a guerra é diretamente apontada, ao contrário do Ezra Pound e Tia Sellers, que não tocam no ponto da guerra, especialmente, é pensar que é possível abordar com maior leveza e pensar a poesia como algo acessível, fora de um elitismo, por exemplo, do modernismo, e pensando esse fazer poético, não, e daí retornando ao Dando, não como uma recepção estética, como algo voltado para uma ástese, para um sensório perceptivo, mas pensando como um agir, pensando o dizer como um fazer mesmo, e pensando tanto na obra da Bárbara Cassan quanto o John Austin, e que se a poesia passa a ser pensada como uma ação, passa a ser pensada nesse sistema, não como uma representação ou algo assim, ela passa a agir no mundo sempre, sem distinção entre poesia, literatura e mundo mesmo, ou realidade. E é mais ou menos por aí. Então, tinha mais coisa, mas isso fica para outro, para as perguntas, se quiserem, ou assim por diante. Obrigada, Otávio. Ou para o texto, né, também. Dá para a gente falar um pouquinho mais. Obrigada. Cíntia, você vai fechar com chave de ouro o nosso simpósio, então. E responsabilidade. está vendo só, você não esperava por essa, né? Não. Bem-vinda, Cíntia. Palavra é sua. Certo, obrigada. Bom, antes de começar, eu queria dizer que, infelizmente, não pude participar nos outros dias, né, aqui do simpósio, não consegui mesmo, mas andei dando uma olhada à noite no YouTube, né, nas discussões que já passaram por aqui. e como a gente tem só 15 minutos, eu vou trazer, então, minha proposta era falar um pouco sobre ilhas na literatura, experiências transariais, foi como eu chamei a minha comunicação aqui, que, na verdade, é um fragmento dos meus estudos da tese, né, em que eu trato de ilhas e arquipélagos, fragmentos geopoéticos de literatura transarial. O professor Gerson é meu orientador, né, aqui na URGS, e eu tenho também a co-orientação do professor Eduardo Marando, júnior lá da Unicamp. E, então, eu provavelmente não vou ter tempo de entrar tanto na parte mais prática na relação como eu gostaria, né, com as obras que eu estudo, mas vou apresentar bastante das minhas reflexões iniciais da tese e que gravitam em torno do termo, digamos, ilha e da ilha na literatura como algo mais amplo, assim, o viés que eu trago hoje ele é mais geral e não vai entrar tão especificamente nas minhas obras, nas obras que eu estudo, nas minhas obras, é bom, né, já me apossei. Bom, então, antes de começar, eu vou deixar essa pergunta aí na tela, né, em quantas ilhas você já esteve para vocês, com uma provocação para vocês pensarem e guardarem a resposta do que vocês pensaram agora e depois da apresentação compararem com a pergunta que eu vou refazer depois. bom, então, para começar, né, a minha tese, ela é longa, o título é meio longo e tem várias coisas, vários conceitos já dentro do título, as pessoas já ficam nervosas só de ler, então, ilhas e arquipélagos, fragmentos geopoéticos de literatura transareal, então, a linha principal do meu estudo, ela gravita mesmo em torno desse título que já tem muitos conceitos, né, então, eu vou desdobrar um pouquinho, então, eu parto da ideia de que ilhas e arquipélagos são fragmentos, né, e na literatura também, que são geopoéticos, que eles têm um potencial, que ilhas e arquipélagos têm um potencial geopoético e que existe uma literatura transareal, então, desses aspectos também vale ressaltar que a literatura transareal, ela é a que faz a conexão entre todos esses fragmentos sobre os quais a Unidebrus, então, ela é responsável por mostrar que as ilhas e arquipélagos, apesar de fragmentos e de um todo a parte, são também parte de um todo maior e não estão tão isoladas como se poderia pensar, então, eu identifico nas ilhas três, eu diria, três categorias diferentes, quando a gente escuta o termo ilha, do que se imagina, eu trago essas duas imagens da ilha, topográfica, aquele pedaço de terra no meio da água, que talvez seja uma das primeiras imagens que vem à nossa cabeça quando falamos de ilha, mas também trago a imagem oposta da ilha, em que é um pouquinho de água no meio de muita terra, que é o oásis, que não deixa de ser uma outra forma de ser uma ilha. E falar de ilha meio que quase automaticamente atrai também o seu termo continente como quase um oposto, a gente pensa ilha e continente como duas coisas muito diferentes, em uma relação de quase oposição, e a ilha está mais comumente associada a uma aventura, a uma fantasia, e o continente está sempre mais associado a uma coisa mais sólida e mais segura, e isso vale muito para a literatura. A literatura, em muitos momentos, ela reforça essa ideia de que a ilha é um ponto de passagem e de aventura, ou um espaço de projeção de uma ideia, e que o continente é que guarda uma solidez e uma segurança e uma estabilidade, e talvez essa ideia que a literatura replica bastante tenha a ver com o que a gente pensa mesmo enquanto ilha a partir da sua situação topográfica e da sua etimologia. Por isso, eu acho que a própria ilha da literatura, assim como a ilha que a gente imagina, ela já é composta por várias ilhas, por vários fragmentos, e eu intitulei, então, fragmentos etimológicos e topográficos como um dos aspectos que compõem a ilha. Então, mesmo a origem da sua palavra, se pegar, do latim insula, insula, que significava ilha, também significava grupo de casas rodeada de ruas, mas separada do resto da cidade, assim como o mar separa a ilha do resto das terras. Então, há muito tempo, lá para trás, a gente já via, na palavra, essa semântica de isolamento, de que a ilha está afastada do continente, separada pelo mar, inclusive vendo o líquido que circunda a ilha como um elemento que separa e não necessariamente um elemento que também liga, né? Que, na verdade, a água também faz com que seja possível chegarmos até a ilha. Então, ela também liga de certa forma aí. Mas, essa, essas, esses entendimentos, essa semântica que vem da topografia e do, e da palavra, da etimologia, me parecem, assim, serem o mais forte quando a gente pensa em ilhas, não? Deixa eu ver se eu, estou chegando. Sim. Ah, então, também, é isso que, que chama atenção na literatura, que, muitas vezes, a ilha, ela é só um cenário, né? Ela é só um palco de passagem. A gente vê isso na própria Odisseia, né? Em que são só pequenas, curtas, breves estações por onde o personagem principal passa. Mas, também, existe todo um entendimento de ilha desprendido, já um pouco, dessa imagem topográfica. Então, muito relacionado a experiências e a identidade. então, eu também classifico em alguns fragmentos identitários e experienciais que estão na ilha. Então, é possível sentir-se uma ilha. Essa expressão cresceu consideravelmente durante a pandemia, porque mais pessoas experienciaram tal experiência, né? Experienciaram tal sensação. E daí, novamente, a imagem plástica e pictórica de uma ilha talvez seja a melhor forma de expressar esse sentimento de solidão e de isolamento, desdobrando-se em novos sentidos. A frase Nenhum homem é uma ilha, que também foi citada com muita frequência durante a pandemia, apareceu em jornais, em posts de redes sociais, com muita frequência, ela também traz esse implícito de que uma ilha seria uma unidade independente, um todo à parte, uma separação. e essa sensação que a gente viveu durante boa parte da pandemia tendo que nos isolar nos fez pensar que éramos ilhas, né? E quando entramos nessas experiências que acabam por vincular a ilha à nossa identidade, vemos que a ilha se desprende aos poucos da água e deixa o terreno topográfico para habitar outros sentidos. Cada um e cada uma tem suas próprias ilhas, considerando-as um conjunto de semelhanças. e aí eu peguei essa citação do Oswaldo Montenegro das redes sociais, das redes sociais do cantor e que em menos de dois dias tinha mais de mil comentários de pessoas que se identificaram com essa citação e comentaram, em que ele fala que ilha não é só um pedaço de terra cercado de água por tudo quanto é lado. Ilha é qualquer coisa que se desprendeu de qualquer continente. Por exemplo, um garoto tímido abandonado pelos amigos no recreio é uma ilha. Um velho que esperou a visita dos netos no Natal e não apareceu ninguém é uma ilha. Tudo que em nós ainda não morreu, cercado por tudo o que mataram, é uma ilha. A lágrima é uma ilha deslizando no oceano da cara. e também a citação do Saramago que fala muito mais de que já está falando muito mais de um sentimento e de uma experiência de ilha do que da ilha de verdade, do que aquela ilha que está flutuando no meio do mar, quando ele diz é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então, nessas duas, nesses dois exemplos, ele já, a ilha já não está mais tão presa à sua forma topográfica. E, por último, também, eu classifico que há sobre a ilha e sobre o termo ilha e sobre a ilha da literatura, principalmente, muitos fragmentos mitológicos e de simbologias. As ilhas são, muito antes de serem destinos de navios, de marinheiros ou de poetas, paisagens de criação, embriões de mundos, monumentos de uma idealidade pré-histórica sobressaindo-se na realidade do presente. Em várias mitologias, a origem do mundo é uma ilha, ou é um ovo boiando em meio ao oceano, ou um fragmento de terra, ou uma flor de forma arredondada. Então, tanto nas mitologias da Índia, da Grécia e do Antigo Egito, aparece essa forma comum que é a imagem disparada que a gente, o que a gente imagina através da descrição é uma forma arredondada flutuando no mar, como origem da vida e do mundo. Então, o mundo, para muitas mitologias, se origina de uma ilha primordial. E sempre remete a essa forma, meio que circular, que tem essa simbologia de completude. Então, a minha ideia é de que, na própria ilha, já existe um arquipélago, porque todas essas significâncias, todos esses sentidos, eles, de alguma maneira, estão presentes. Quando nós lemos alguma literatura em que aparece uma ilha, mesmo que ela seja só basicamente um cenário, ela nos remete a toda essa carga, a sua etimologia, a topografia, a experiência, a mitologia, elas estão presentes nesse termo e gravita o entorno dele. E, nos meus estudos, eu me dedico mais a um livro chamado Ilhas, do Wilson Bueno, que é um escritor paranaense, em que o livro é dividido em três arquipélagos e cada arquipélago contém algumas ilhas e existe uma viagem por meio dessas ilhas. A viagem não tem local de partida nem de chegada, então, inclusive, poderia ler o livro em qualquer ordem, não é um trajeto linear. Mas essas ilhas do Bueno, elas estão bastante interligadas com a mitologia, então, elas têm muitos elementos mitológicos. Já? E o outro livro em que eu analiso... Tem dois minutos, Cíntia. Tá bom, que eu analiso mais a fundo é o livro Haga, Uma Viagem ao Continente Invisível, né, do Leclésio. Então, porque eu escolhi esses dois livros, né? A teoria que me baseia, em qual eu me baseio, é a do Eter, principalmente os conceitos de vetorização e transarialidade, e do Bertrand Westphal com a ideia de arquipélago. E nessas obras, a intenção é mostrar que a gente tem muitos elementos vetorizados quando as ilhas aparecem na literatura e muito eurocentrados. Então, as primeiras, os primeiros relatos de ilha que a gente tem são totalmente europeus e dizem respeito praticamente somente ao mar Mediterrâneo, né, as ilhas do Mediterrâneo. Mas, de alguma forma, essa projeção inicial, ela ainda está nas descrições, nas ideias de ilha que aparecem na literatura até hoje. E nessas duas obras, do Leclésio e do Bueno, fica muito evidente, cada uma à sua maneira, que a transarquipelaridade, a transarialidade estão na própria narrativa, na sua forma, os dois livros não têm linearidade clássica. O livro do Leclésio, inclusive, é uma mistura de literatura com dados históricos, com dados antropológicos da formação da Oceania. E o livro, como já tinha citado, a obra do Bueno também tem essa característica de transpassamento, de várias vozes se atravessarem e comporem o livro como um próprio arquipélago mesmo na sua forma de se fazer, de se constituir o livro. E era isso, eu acho que, então, porque eu não... E aí eu voltaria para a pergunta em quantas ilhas você já esteve agora pensando talvez em outras ilhas do que as que a gente imagina inicialmente. Bom, é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Nós temos agora um tempinho para conversar sobre os trabalhos apresentados. A gente tinha organizado 30 minutos para a discussão. bom, talvez seja o suficiente. Vamos organizar as falas agora. Não sei se alguém teria já de sair de alguma pergunta, algum comentário. Ricardo, por gentileza. está sem o áudio. Ainda não, Ricardo. Eu acho que é um problema com o fone, porque tem um barulhinho para trás, não sei o que. Pode ser... Como que você fez ontem, Ricardo? Porque ontem uma hora funcionou, você tirou e pôs o fone? Como será que foi? Não está ouvindo nada. O botãozinho do áudio ali tem uma setinha para cima e você escolhe qual entrada. Então, tem o mesmo que o sistema, áudio interno, veja lá qual... No meio aparece áudio interno. Isso. Está me escutando? Sim. É porque eu concordo com a professora Fernanda esse negócio de muitas plataformas. É o Google, é o Teams, é o Meet. E aí, eu fico aqui na universidade lidando com plataformas diversas e, às vezes, eu uso o fone, às vezes, eu uso o fone sem fio, às vezes, eu uso o computador. Na verdade, hoje eu nem iria assistir esse simpósio, hoje eu iria descansar. Tem que terminar o texto e iria descansar. Só que eu... Aqui está o que eu achei. Eu resolvi assistir, foi bom, foi bom, porque eu tive algumas surpresas. Eu vou começar pela Cíntia, que falou da Ilha, porque foi uma... Ela tocou numa dívida que eu tenho desde o mestrado e aí essa dívida está ficando longa, mas eu acho que depois da fala dela eu vou pagar essa dívida, que é o trabalho com a ilha. Eu vi, eu li, na verdade, uma produção de Corsinho Fortes, que é um escritor das Antilhas e cabo-verdiano, e ele... E o título do livro dele é A Cabeça Calva de Deus, que ele fala daquele complexo de ilhas. E eu fiquei imaginando que para os povos de complexos de várias ilhas, a ilha sempre foi uma... Sempre teve uma dimensão gregária. Como que foi uma perspectiva de isolamento? Eu não estou falando nem da literatura, estou falando da questão mais, talvez, antropológica, não sei. Como acontece também no Caribe, como acontece, por exemplo, na minha cidade natal, Salvador, Itaparica, a relação com a ilha, muito forte lá na obra de Jorge Amado, a relação também do São Luís aqui com a cidade de São Luís, que é uma grande ilha, eles chamam de a grande ilha, nem chamam de São Luís, chamam de a grande ilha, como Marajó, lá em cima também, como acontece também ao longo da malha e... da malha de transporte lá do Pará, do Amazonas, aquela viagem maravilhosa, difícil, na verdade, de cinco dias de Belém do Pará até Manaus, que eu fiz, cinco dias de navio, então, várias ilhas, muitas ilhas, um rio que não tem fim, e a minha pergunta é mais uma curiosidade, é se no seu, nesse seu, nessa sua perspectiva de trabalho, que parece ser uma coisa gigantesca, difícil de mesurar, se você, além das possibilidades de ilha que você trouxe aí, da mitologia, que eu lembro que nas mitologias africanas, da criação, é o mar, os seios de Imanjá estouram e nasce o mar, e tal, e todas as coisas, se você também pensou em obras, em autores específicos, sobretudo com a poesia, porque tem muita poesia que trabalha com essa questão de ilha, e a minha dívida é essa aqui, é um livro de uma escritora baiana que eu deixei de canto, e ela retoma essa dimensão mítica da ilha, eu queria que você falasse um pouco disso na poesia, como é que isso fica na poesia, eu não sei dizer, curiosidade, viu? Não, sim, claro, olha só, você tocou num assunto que, exatamente isso, esse é o meu grande problema no momento, delimitar, está bem amplo, já fiz várias delimitações, mas assim, meu trabalho não prevê uma abordagem específica da poesia, eu procuro mesmo, nesse estudo, que agora eu estou mais focada, porque é minha tese, eu quero concluir, eu fico mais nessas duas horas, obras, mas a minha ideia inicial era também de pegar o Dani Laferriere, que é um escritor haitiano, e que coloca mais essa questão da ilha nessa perspectiva bem atual, e, enfim, eu pretendia incluí-lo, mas eu fui tirando algumas coisas, e eu acho que estudar a ilha na literatura, e ilhas pode ser um trabalho para a minha vida inteira, depois da minha tese, assim, e é muito, é muito prazeroso, assim, mas no momento, realmente, eu não pensei enquanto, né, em nenhuma obra de poética, de poesia, especificamente, mas eu li vários livros, inclusive um livrinho bem curtinho, assim, de um colega, também, chamado Ilhas, que é só de poesias, né, e bem interessante, também, mas fico devendo, assim, essa parte. Eu, 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 eu venho logo na cabeça a poesia pela própria estrutura da poesia, né, a poesia já é uma coisa do, é uma parte da poesia, uma grande parte da poesia, ela já é, já se, enquanto forma, fragmentada, né, ela já existe em alguns aspectos, em muitos, muitos autores, já existe como fragmentação da própria linguagem, então, eu sempre penso, quando penso em Ilha, eu penso a poesia. Já é um arquipélago, né, pronto. Já é um arquipélago, um grande arquipélago. É, é. Obrigado. Não, eu acho que era isso, assim, o que eu tenho por enquanto para dizer. Então, já que ninguém está falando, então, vou te fazer logo a minha outra consideração, que foi o trabalho de Gabriela, que foi uma grande surpresa para mim na tarde, porque o meu mestrado, eu trabalhei com com representações da mítica, mitologia grega feminina na poesia de, na poesia contemporânea e eu recortado, recortado. Eu não sofri tanto quanto vocês, então, recortei, minha orientadora tinha um chicote muito eficiente e ela me ajudou a recortar. E aí, quando você fala do século XIX, ela é daquela, patotinha das, hoje em dia, hoje já são bem, bem, estão bem velhinhas já, que estudaram a produção de autoria feminina do século XIX, recuperaram, na verdade, elas recuperaram, tem até uma edição de dois volumes, dizia-la, que é uma recuperação dessa, oi? É aquela de três volumes? É, três volumes, gigantola. e aí tem várias autoras de todo o Brasil. A gente usou como base. É, que evidencia, na verdade, que houve uma produção, houve uma produção profícua de mulheres do século XIX, ao longo do século XIX inteiro. E aí, quando você falou dessa autora, que eu não conhecia, conheci várias, mas essa eu não conhecia, eu até anotei o nome aqui, onde foi que anotei, deixa eu ver. você falou dessa, você falou de uma característica específica dela, que ela escreve sobre, que trata também do processo de escrita, sobre a escritora. Eu lembrei, porque tem algumas escritoras que falam sobre a mulher que escreve. Amélia Rodrigues, na Bahia, tem a própria Ana Ribeiro, tem algumas escritoras do século XIX que elas fazem um exercício crítico não só da questão, todas elas da questão da mulher que escreve na sua época. Algumas usam o pseudônimo para poder lidar com o sistema literário que nós sabemos como era e tal. A minha pergunta é a seguinte, é uma pergunta boba até, é se você, ao tratar dessa, ao lidar com essa autora, você obviamente fez isso, se não fez, pensou, isso aí é uma situação quase que inescapável, outras escritoras que também tinham um movimento muito similar, uma arquitetura de produção muito similar, estratégias, estratégias dos temas que podem dialogar com a escritora que você estuda. É mais curiosidade. Sim, obrigada pela pergunta. Justamente, a gente partiu dessa obra de três volumes que infelizmente está esgotada, pelo menos até onde eu vi, não consegui comprar, inclusive tive que pedir emprestado para uma das autoras, que é a Linda Schmidt, que é da URG. Então eu dei mais sócio do que você porque eu ganhei. Não, terrível, e daí a gente tentou escanear e aí foi impossível porque é tipo desse tamanho cada uma, enfim, mas elas realmente resgatam muitas, muitas escritoras, muitas a gente nem conseguiu ler, obviamente, a gente leu, a gente meio que foi assim por coisas que eu já conhecia porque várias já estão sendo estudadas depois dessas edições da década de 90, elas começaram a ser mais lidas, e daí os livros foram reeditados, e então a gente, o que a gente fez? A gente, nesse projeto, a gente selecionou 10, foi bem difícil, na verdade, e a gente leu com os alunos e eu, sinceramente, vejo em várias dessas do século XIX, porque a gente acabou indo até o 20, mas eu vejo sim essa, não sei se tendência, enfim, mas mesmo aí indo para o século XX, eu acho que ainda tem isso, tem relações até hoje, estou tentando pensar, tem uma que é, deixa eu abrir aqui até, eu tenho, bom, teria até mais material, enfim, se quiser, sobre isso, mas ela, eu vejo sim, sabe, esse desejo assim de, trazer esse assunto, né, a mulher que escreve, de, às vezes, usar o pseudônimo, às vezes não, mas trazer principalmente a condição de vida, assim, não só da escritora, né, mas da mulher, e personagens que reflitam isso, assim, que reflitam algo diferente do que era representado em geral, daí vamos dizer por homens, né, mas assim, no sentido de o que era o tradicional, digamos, né, representação mais tradicional, mais convencional da mulher, então eu vejo isso como uma linha que liga, assim, muitas dessas escritoras, essa vontade de mostrar personagens ou que tem mais voz, ou que são mais protagonistas, ou que são oprimidas, né, então mostrar pelo outro lado, assim, até abrir aqui o nosso... Às vezes eu acho que elas eram mais ousadas do que muitas escrituras do século XX. Não, e mais uma coisa que elas... Eu esqueci o nome da pesquisadora que faz um dos prefácios desses três volumes, agora eu não vou conseguir achar, mas uma outra... A Terezinha Schmidt, Chimba Bé, Chimba Bé, Lube Alves, tem várias. Não é a Lupinat também, mas é... Bom, depois vai aparecer... Mas ela diz, ela argumenta que tem um movimento oposto, muitas vezes, que elas não eram tão polêmicas, vamos dizer, por querer publicar, por querer ser aceita. Então, assim, para não ser tão rechaçada, às vezes, tinha muito uma coisa de não fosse tão explícita. E eu acho que a Adélia, por mais que ela talvez não vá, né, ela é bem explícita, mas ela tem um certo cuidado também com isso, assim. Mesmo Maria Firmina dos Reis, a gente... Essa foi uma das que a gente leu, né? A gente leu o conto A Escrava, e não o romance maior, senão ela entra no sistema literário. Não, não dá nem dar, né? Mas na Escrava, ela tem uma técnica que eu acho que é inteligentíssima, em que o foco narrativo que ela escolhe é pela mulher branca, e aí a mulher branca, ela entrevista, digamos assim, ela conversa com dois escravos que fugiram, que escaparam, que é uma mãe e um filho, e aí ela dá voz para essas pessoas, né? E aí, nesse momento, esse foco desaparece, desaparece essa narradora branca, rica e tal, dona de terras, e tu vê só a voz dessa senhora que escapou e que está relatando o que aconteceu com ela. Então, tem umas estratégias muito inteligentes, assim, mas se tu for dizer, não, quem não é, entendeu? A narradora não é escrava, nada a ver, mas na verdade também é, né? E a gente leu também, por exemplo, a Dionísia Gonçalves Pinto, né? Que tem o opúsculo humanitário, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, que são ensaios, assim, que são muito interessantes. Bem ousada é ela. Muito, muito interessante. A gente leu a Júlia Lopes de Almeida, que já ficou muito conhecida, né? Atualmente. É interessante que você mencionou, você mencionou Virginia Woolf, e lá em O Teto Todo Seu, em Key Gardens, ela tem umas cartas, né? E ela fala, né, que quando ela escrevia resenha para o jornal e quando ela recebeu o primeiro dinheiro da resenha, ela comprou o objeto mais inútil para uma mulher dona de casa de sua época. Ela comprou um gato. Eu achava aquilo, eu achava aquilo maravilhoso. Ela não comprou um ferro de passar, ela não comprou... Ela comprou um gato. Algo mais inútil, porque ela não queria que o resultado do seu trabalho fosse algo útil para uma mulher de sua época. Ela queria comprar uma coisa que confortasse ela como beleza, como companhia. Então, comprou um gato. Eu falo para concluir, esse livrinho aqui, de Silvia Paixão, ela vai tratar de uma questão que é as representações do desejo da mulher escritora do século XIX. Ela vai reler o Canibalismo Amoroso lá de Afonso Romano, vai mostrar, olha, essas mulheres aqui falaram do corpo, do desejo. Os homens estão botando ela ali no pedestal, mas elas falaram. Obrigado, viu? Imagina, só para complementar sobre isso, que ela... Isso eu acho que é a parte mais polêmica da Délia, ela realmente, a personagem dela acaba se casando, mas se separa, e ela quer ter independência sexual, realmente, assim. Então, ela nunca mais casa, tem romances, simplesmente, e não quer casar, de fato, e aí isso acaba sendo parte da crítica que se coloca para ela, é isso, como assim o que você está fazendo? Como assim? E ela critica um monte de mulheres da época, inclusive, porque ela acha que cedem a isso e ao mesmo tempo em que ela defende a educação sexual para as mulheres, para elas poderem lutar contra isso também, então tem toda uma... Essa parte é mais polêmica dela, eu acho, assim. sem dar spoilers, porque vai para um lado mais dramático no final, mas se vocês quiserem ler, recomendo, então não vou dizer o que acontece no final. Tem gente que se incomoda, né, vai fazer o quê? Mas obrigada. Obrigado, Gabriela. Acho que eu vou aproveitar, então, e vou também fazer alguns comentários ou perguntas. Vou aproveitar para perguntar para a Gabriela, que já estava com a voz agora, agora há pouco. você mencionou rapidamente na sua comunicação, Gabriela, sobre as experimentações ligadas à linguagem. Desculpa, Fernanda, travou a minha internet. Ah, tá. Você tinha comentado na sua comunicação sobre experimentações relativas à linguagem. Eu queria discutir um pouquinho sobre isso, no momento da comunicação ficou muito curto, né, para você falar sobre o assunto. Talvez você possa acrescentar alguma coisa a esse respeito agora. Por favor. Deu. Me perdi nas telas. Sim, eu acho, isso é uma coisa que eu gostaria até de investigar mais, digamos assim, né, porque é algo que a norma telecita muito rapidamente. Ah, inclusive, ela tem experimentações. Eu comecei a pensar, sobre isso, assim. E eu acho que isso se relaciona com a mesa de ontem, pelo menos as falas que eu ouvi. Eu lembro de a Luciane, eu acho, ou enfim, algumas pessoas falando sobre tradução, né, por exemplo, e como a... qual é o efeito de a gente não ter a tradução, por exemplo, numa obra, né. Então, eu acho que isso é uma das coisas que ela faz. Ela tem, como escritora, então, esse conhecimento de várias línguas, aparentemente, isso aparece lá, e eu acho que isso tem, de fato, um efeito, assim, nessa obra, pelo menos no Lesbia, que é até de construção mesmo da personagem. Então, quem é esse escritor? porque a escritora não é a narradora, tem isso, mas o foco está totalmente nela, o tempo inteiro, e é muito empático em relação a ela, assim. E eu acho que tem toda uma construção de, bom, quem é essa mulher, então, o que ela lê, como é que ela se formou, o que é importante para ela, então, aparecem muitas citações, algumas coisas fica difícil de realmente entender, fazer toda uma reflexão ali naquele momento da leitura, de por que que ela chegou nisso, né, algumas coisas são mais transparentes, então, relacionadas ao próprio enredo, vamos dizer assim, ou que reflete algo que aconteceu, ou quase como se fosse um diário, assim, tipo, um pensamento dela, e daí ela lembrou de uma obra que ela leu, e algumas coisas são bem críticas, então, eu não vou ter aqui para te falar, mas tem, por exemplo, citações que ela lê para um outro personagem, ou ela lembra, né, e ela cita alguém, e é para dizer algo do tipo, ah, por que que tu, que é homem, pode ser, tipo, um solteirão, ou pode, sei lá, ter a vida que tu quiser, não lembro exatamente o que é, e aí eu não posso, e daí ela faz, tipo, essa citação, sabe, então, isso eu acho que é uma, não experimentação, assim, super experimentação, mas é no sentido de talvez brincar um pouco com isso, assim, de qual é a necessidade ter, né, de toda aquela intertextualidade, sabe, será que é para provar, assim, qual é a formação dessa personagem, será que é para ter um sentido mais explícito ali do que ela está tentando dizer, eu não sei, eu fico meio em dúvida disso, qual é realmente o uso da intertextualidade, outras coisas que eu falei ali que são as elipses, né, para marcar passagem de tempo, que eu acho que são, por exemplo, ela faz aquela coisa de diferenciar, contar e mostrar, né, então tem o início de um capítulo que ela conta, assim, um parágrafo pequeno que, ah, então a Arabela, lá, lésbio, né, se separou do marido, só que isso é tipo um grande acontecimento para, no contexto em que está, que ela está inserida ali, né, é um grande acontecimento, mas apesar de ter passado capítulos falando daquilo ali, do casamento, do sofrimento, de como ele era, sei lá, crítico a ela, de como ela não tinha liberdade, de como ela ficava triste com aquilo, apesar de tudo isso, ela resolve, digamos assim, essa situação toda, em um parágrafo pequeno e acabou, e aí logo em seguida coloca as críticas também que ela recebeu a isso, assim, que eu também acho que é uma, é também um jogo bem interessante o que que tu expõe e o que que tu só pula temporalmente, assim, e tipo, resume e ponto. As línguas, eu já falei, né, dessa questão da bricolagem e eu acho que tem o por fim, assim, só para concluir, a questão da meta-literatura, né, que eu falei muito rapidamente, também eu não investiguei super a fundo, mas eu acho sim, apesar de talvez não concordassem comigo, assim, se fossem ler, né, a obra talvez não ficasse tão explícito, mas eu acho que tem sim uma questão muito forte de reflexão sobre o que que é a literatura para ela e talvez no sentido até de porquê que a mulher não está inserida nisso de forma geral, assim, por que que não no próprio livro eu sei que existiam até grupos de escritoras no século XIX, tipo, jornais editados por mulheres, todas essas coisas, né, porém isso não aparece ali, ela aparece muito isolada, assim, e então eu não sei, eu vejo quase um esforço de não se isolar ali e de não se isolar talvez a partir dessas reflexões todas, né, de se unir a essa história, a essa tradição, digamos assim, de colocar o seu nome lá, né, a partir talvez dessa questão meta, assim, e de escrever sobre o processo, né, só que é o processo da escritora dentro do livro, não é o processo da Dele, então também tem essa, esse outro nível, mas o que ela fala é principalmente isso, como é que ela escreveu, qual é a opinião das pessoas sobre aquilo, o que ela fez com aquele material, e como foi difícil de publicar, como ela teve que, sei lá, ir pessoalmente no jornal e argumentar que ela queria publicar ali, esse tipo de coisa, e sim, né, e a opinião que as pessoas principalmente têm daquilo ali, das personagens dela serem muito, realmente polêmicas, assim, sei lá, diferentes do que se esperava da mulher na época, mas em termos de processo, eu acho que é um pouco isso, assim, e aí tu pode pensar no processo da própria Dele a partir do processo da lésbia, né, como que isso também se duplica, assim, acho que é isso, desculpa falar tanto, gente, eu me alongo, mas são coisas ainda um pouco preliminares para mim, assim, um pouco, né, iniciais de algo que parece muito maior, assim, dessas escritoras, e também de como é precário estudar isso muitas vezes para a gente não ter tanto material, tanta, né, forma de descobrir como é que era naquela época, assim, a gente tem só essas coisas ainda sendo reeditadas, né, então, muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriela. Obrigada. Eu fiquei curiosa para conhecer esses textos, eu não conheço. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para o Otávio. Não sei se, depois, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu já passo a palavra, mas eu fiquei pensando, Otávio, em que medida que essa declaração de que a arte não age, de que a arte não tem nenhuma ação, age no espaço extra literário, né, você dizer, ah, a arte não serve para nada, a arte não serve para nada, em que medida que essa afirmação, ela, ela, não tem também um propósito, de convencer as pessoas de que a arte não serve para nada justamente para que não haja, por exemplo, censuras, para que as pessoas talvez não deem tanta atenção para a arte, no sentido de esse dizer e fazer, né, a própria declaração de você quase como tentar convencer as pessoas de que, ah, isso é só uma historinha, isso é só um poema, isso é só uma pintura, né, tem um efeito também nessa discussão. me lembrei também, né, porque o Platão, ele expulsa o poeta da República, né, eu acho super significativo, assim, o fato do poeta ser expulso, né, porque se a poesia não serve para nada, né, enfim, eu pensei nesses, nesses aspectos, assim, e também naquilo, né, de que quando você diz que a poesia, ou, sei lá, a arte não serve para nada, ela não tem nenhuma ação, ela não diz nada, né, consequentemente, não age, pode ser também uma estratégia para se, se desvincular de certa responsabilidade, de certa ética, que possa ser cobrada do artista, seja ele um escritor, um escritor, enfim, eu acho que isso também é algo importante, né, essa discussão que você, que você trouxe na tua comunicação, eu queria saber um pouco de você, o que você acha disso? Então, eu acho que esse artigo que eu mencionei do Dantes, que é o ponto de partida, meio, pelo menos, o começo dessa discussão, pelo menos para mim, ele aponta uma coisa interessante, assim, primeiro que a tese do Platão, a república, é uma tese política e ontológica, né, e esse movimento dele de colocar a arte como incapaz, como imitação da imitação, é uma espécie, ela tem um propósito político, essa expulsão, ela tem uma razão de desvirtuar, aquilo que desvirtua ou compete com o sistema dele precisa ser expulso, em outras palavras, é uma ambiguidade de não poder nada, mas ao mesmo tempo é perigoso precisar retirar, que é o discurso político padrão hoje em dia também, mas ela é arquitetada de uma forma bastante, vamos dizer, bastante bem estruturada, assim, e quando ela se torna repetida, por exemplo, no século XIX, que é mais ou menos onde a nossa concepção de arte ainda tende a cultuar, ela é exaltada, e daí um elemento que o Danto nota muito bem, existe uma exaltação, por exemplo, no século XIX da arte, mas é uma exaltação que coloca ela num pedestal e coloca ela para fora, coloca ela para fora do mundo, um pouco o que o, e o Danto vai fazer um paralelo disso do lugar da mulher no século XIX, que ele fala ela é exaltada, colocada como um item estético, a estética tem esse procedimento, de você exalta é absolutamente bela, etc., mas não interage com o mundo, não pode interagir com o mundo, que é o, ele, segundo ele, também seria um paralelo com o papel da mulher no século XIX, ela é exaltada, mas ela é colocada para fora do mundo, não mexe com o mundo. Agora, esse efeito, ele é, o efeito mesmo de declarar isso, de tentar provar isso, de reafirmar isso, é uma coisa constante, a gente pensa geralmente em poesia ou romance, mas se a gente pensar o teatro, porque na poesia e no romance isso parece ainda que é argumentável em algum momento, mas no teatro é muito mais marcado até o nível de censura e o nível de controle que é colocado diante da sociedade, você pensa a fundação, o Martin Nestle, um crítico de teatro, ele nota que rapidamente quando se fundam os Estados-nações, você funda teatros nacionais, que é uma tentativa de, olha, isso daí é perigoso, então vamos trazer aqui para próximo da gente, agora o governo vai ter um teatro nacional, vai ter um controle sobre esse objeto, sobre esse modo artístico, para que ele não saia do controle, e o teatro sempre apontado como extremamente perigoso, como extremamente um lugar muito tenso, vamos dizer assim, politicamente falando, em toda a sociedade, então eu acho que sim, tem esse, o ato de você falar que nada pode, que é constantemente repetido, até um pouco excessivamente, muito rapidamente, é um pouco de um refrão também que a gente pode pensar que tem esse propósito de afastar, um exemplo também que é interessante se a gente pensar, é o New Criticism nos Estados Unidos, que tem uma, a leitura cerrada, o close reading é super importante, é adotado hoje em dia por vários, mas o New Criticism como um todo tem de ignorar elementos externos à obra, entre aspas, a gente tem essa pretensão, e quando você vai ver historicamente quem são os New Critics, quando você vai ver onde eles estavam, com quem eles estavam dialogando, eles têm amarras muito fortes com o pensamento do Sul, com ligações agrárias, então, esse não olhar o elemento social é um não, não querer efetivamente mexer com isso, como dizer, as coisas estão boas como estão, é um, é uma isenção política por um conformismo com essa política que a gente quer. no caso do Walden tem uma complicação, eu acho, uma ambiguidade, assim, porque mesmo ele declarando isso, ele vai puxar elementos que são, ele marca muito bem um problema de uma sociedade atual, você pega, por exemplo, o escudo de Aquiles, em que ele pega aquele momento, a Melida, aquela figura do escudo, celebrando todas as situações, inverte, em vez de ter celebrações, tem pessoas marchando para campo de concentração, tem pessoas morrendo de fome, tem pessoas esfaqueando umas às outras, em outras palavras, muito mais gráfico do que, por exemplo, um Eletton Pound, muito mais diretamente, assim, dizendo algo, marcando algo para a sociedade, vamos dizer assim, muito mais legível, não tem um hermetismo, assim, não tem aquele, aquela coisa do automodernismo de ser denso demais o poema, de modo que, tipo, se torna, às vezes, opaco, então é um movimento um pouco estranho do Walden, assim, ao mesmo tempo que não faz nada, ele canta momentos da sociedade que são, que, gostam ou não, trazem um certo choque, um alerta, assim, então eu acho que, para ele, é um pouco ambíguo, assim, eu acho que, ao mesmo tempo, tem críticos que apontam que tem uma lógica meio de classe média inglesa no Walden, que seria, assim, ele constantemente se colocar como espectador desse mundo terrível em que a gente vive, constantemente se retirar dos poemas, muitas vezes olhando de fora o desastre, olhando de fora a guerra, olhando de fora o sofrimento, o fato que é até tematizado no poema dele anterior à Segunda Guerra, que é o Museu de Belas Artes, em que ele nota justamente que o sofrimento ocorrendo, pode ter um sofrimento ocorrendo ali, perto de todo mundo, mas todo mundo virando as caras e aquele sofrimento se tornaria insignificante, aquele sofrimento individual. Daí você tem essa ambiguidade também entre o sofrimento e a desgraça individual e de uma sociedade. Mas eu acho que é uma coisa que não se resolve, assim, na poesia do Walden. Mais ou menos por aí. Você acha que pode ser também uma forma de se esquivar de uma atuação pública? Sim, sim. Eu acho até porque se você pega os dois automodernistas, os chabões do automodernismo, assim, com o Pound e o Elet, que eram figuras eminentemente públicas também, o Elet como editor da Fever and Fever e lido na Inglaterra por várias pessoas, o Elet, quando ele escreve o Quatro Quartetos, uma espécie de mensagem esperançosa para a civilização ocidental, no sentido observador dele, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe que ele está tentando dar uma mensagem de esperança e daí, com todo o arcabouço dele para isso. O Pound também, é uma tentativa de, tipo, eu vou mudar isso tudo. O Pound tem uma série de textos didáticos, tem textos de economia, até no estilo de literatura dele, às vezes a gente lê e ignora, assim, que ele tem um tom didático, de uma superioridade, que é uma arrogância assustadora, assim. Então, eu acho que quando o Alden diz eu não estou mexendo na sociedade, é talvez também se colocando um pouco menos nesse lugar alto e nobre que o Elet e o Pound se vinham. Então, eu acho que tem um cuidado aí ao mesmo tempo. Por isso que eu acho que é uma relação bastante ambígua. Obrigada. Pessoal, não sei se vocês teriam mais algum comentário, alguma pergunta, alguma colocação que gostariam de fazer antes da gente se encaminhar para o encerramento do simpósio. Fiquem à vontade. Eu queria só fazer um comentário para a Gabriela. Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário. Eu achei interessante, não conhecia essa autora de que ela falou e queria sugerir, caso ela já não esteja aí com essa autora nas pesquisas, dar uma olhada num livro chamado A Rainha do Ignoto, da Emília de Freitas. Esse livro é bem curioso e nunca imaginei que ele fosse ser reeditado de uma autora do século XIX, ela é do interior do Ceará. E outro dia em Porto Alegre eu encontrei esse livro reeditado, foi uma surpresa. E não lembro agora qual foi a editora, mas queria deixar como sugestão para a Gabriela, caso ela já conheça. Sim, aliás, eu não sei se estão me ouvindo porque eu tirei o microfone, mas... Sim, obrigada. Obrigada pela indicação, inclusive eu comprei faz acho que um mês o livro, eu já conhecia, mas eu nunca li, assim, e aí eu também encontrei o livro e pensei, nossa, e tal. Mas tem muitas, assim, tem muitas obras que agora, por exemplo, a própria Julia Lopes de Almeida que eu falei, que tem muitas obras de vários gêneros diferentes, agora que estão saindo e muitas vezes em e-book, então, essa aí também é outra que eu indicaria muito, assim, para vocês, que é ali para o realismo, né, e, nossa, eu também acho que estou bem ansiosa para ler, então, se tu me indicou, eu já estou mais animada ainda, está na minha lista. Obrigado. Obrigado. Legal, gente. Bom, talvez a gente possa se encaminhar, então, para o fechamento. Queria agradecer muito a cooperação com o Daniel e com o Otávio nesse simpósio que a gente organizou com bastante cuidado e a gente fica muito feliz, assim, talvez eu possa falar por eles, que a gente achou muito bacana, assim, que tivemos bastante interesse e que foi possível ter esse espaço para a gente conversar sobre os nossos trabalhos, conhecer os trabalhos uns dos outros, né, eu acho que essa troca é sempre maravilhosa e nos nutre de certa forma, né, eu curto muito a coisa do congresso, do simpósio como uma oportunidade de pensar a partir do pensamento do outro, eu acho que mesmo nesse formato digital que a gente está vivendo agora, foi possível a gente falar sobre muitas coisas e pensar sobre muitas coisas, levantar mais questões do que chegar a conclusões, mas eu acho que isso que é o legal da pesquisa, né. Espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, ao vivo ou virtualmente, à medida das possibilidades desse momento que a gente vive. Agradeço muito também ao Renato, que cuidou da nossa sala, né, Renato? Obrigado, professora, eu é que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, acompanhando os simpósios esses dias, e infelizmente a internet hoje, na verdade, ela que se vingou, né, do sino, não foram os participantes, mas foi a própria conexão mesmo. É, é, tal da Lady Murph, né, e agradeço muito a organização da Abralique também, né, que tem feito um trabalho tão bacana desde o ano passado e que, de certa forma, é fundamental para que a gente pudesse se encontrar no simpósio. Fico bem feliz que a Abralique se realizou ano passado, esse ano novamente, e que se tornou mais uma oportunidade para a gente se desenvolver, né, como pesquisadores, como um grande grupo vinculado à Associação Brasileira de Literatura Comparada. Eu vou passar a palavra para os meus colegas, Otávio e Dani, para vocês também, eventualmente, encerrarem também o nosso simpósio temático. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer a todo mundo, a participação de todos, e dizer que foi realmente uma boa discussão esses quatro dias. agradecer a Abralique também, agradecer ao Renato pelo sempre ali, sempre fazendo a coisa funcionar, e eu acho que foi tranquilamente, assim, tudo funcionou muito bem, mesmo na complexidade digital, estava tudo em ordem, e eu acho, como eu disse no começo, é sempre bom esses espaços de diálogo, de discussão, assim, é sempre um lugar em que a gente pode colocar as ideias, os pensamentos, as nossas leituras, não pode ver como é que interagem, como é que reagem, e eu acho que isso é fundamental, sobretudo para a área de humanas, que às vezes eu acho que peca um pouco em não jogar isso tanto, não trabalhar tanto em equipe quanto poderia, vamos dizer assim, num aspecto mesmo social de diálogo, pensar que o pensamento é algo que precisa sempre estar em diálogo para poder acontecer. então eu acho que esses espaços são maravilhosos e é excelente que eles existam, então é sempre continuar trabalhando para que a gente fortaleça isso. E é isso, queria agradecer também a Fernando e o Dani que esse trabalho foi, esses planejamentos, etc, foram bons e a gente conseguiu fazer tudo funcionar, assim, e novamente agradecer a todo mundo pelo diálogo. E daí eu passo a palavra para o Dani. Difícil falar muita coisa agora, depois que meus colegas já falaram todos os agradecimentos, né, agradecer a Bralique pela organização, oportunidade, obrigado, Feira e Otávio, Otávio eu conheci esse ano só, a gente se estabeleceu esse novo nosso círculo de trabalho e é, congresso é uma daquelas coisas que a gente mais sente falta, né, o lugar da gente fazer oficina, né, como o simpósio tem aquela coisa de oficina em que a gente mostra um pouco o nosso trabalho, enquanto ele ainda está, difícil a gente apresentar um trabalho terminado, pronto, polido, assim, a gente está no in progress, né, e pelo menos as ferramentas de videoconferência estão muito boas, assim, que a gente mesmo longe consegue estar perto, então, né, tem isso, isso é uma, é uma coisa que, assim, uma evolução que foi boa durante a pandemia, né, obrigado, Renato, pela participação aqui, espero encontrar vocês, todo mundo, pena que agora boa parte dos colegas dos outros dias se ausentou, né, que apresentaram, mas, né, foi muito feliz aqui, eu acho, quem sabe no que vem a gente se faz outro, que a gente se vê. Bacana, gente, muito obrigada, fiquem bem, cuidem da saúde de vocês, e até breve, em algum momento. Isso aí, gente, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigada, também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.